Caraca, olha o tanto de gente, velho, que fight legal Vídeos engraçados É as notícias mais importantes do momento Onde eu encontro isso daí, meu? Onde? Onde? Top bus! Top, 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 top bus Top bus, top bus, top bus Tá, tem pra Android e OS E você não tem desculpa pra não usar Fala aí, pessoal Alto legal de menor aqui Ou dê-me pros mastigados no canal E vamos prosseguir então na série de Resident Evil 400% Onde no vídeo passado a gente fez bastante progresso Em questão de itens e inventário E economia de munições E nossa maleta está do jeito que está graças a isso, tá? Inclusive eu tentei dar uma arrumada nela Mas meu amigo, tá difícil, viu? Porque basicamente tem uma Rock's Lounge aqui que atrapalha todo o rolê Então, por enquanto ela vai ter que ficar assim mesmo Mas então vamos nessa Agora estamos com a nossa querida Red Knight E eu acho que no próximo episódio já vou mudar já A cor da nossa mira, tá? Porque já está dando a hora, né? Para ficar com uma mirinha mais bonitinha e tudo mais Mas então vamos nessa Vamos nessa Porque não estamos com o Prelsa Vou pegar esse Spinal aqui Agora um momento um pouquinho mais Calma, porque Eu vou ter que fazer uma estratégia Não me lembro muito bem qual é Essa é a verdade Mas pelo que eu me lembro Eu tenho que matar aquele cara ali com dois tiros, tá? Não pode ser só com um Devem ser dois tiros nele Sem que ele alerte ninguém Para que dessa forma não tenha Bazucas atirando na gente, tá? Olha lá, um Boa, perfeito Pelo que eu bem me lembro Era essa a ideia Bom, que assim um não vai passar a ideia para os outros E daí não vão ter várias bolas de fogo Caindo sobre nós, tá? Então vamos lá Ah, vai ter uma cancinha agora E o Zalazar tá lá Vai se ferrar, seu Franjudo de merda Ah, velho Ele viu Ah, cagueta, velho Tudo bem É 100%, tá? A série é 100% Era essa a ideia, tá? Se não me engano O primeiro eu tenho que matar com um headshot E os outros E o outro eu tenho que matar com um tiro Eita, porra Que susto, velho Que susto, velho Eu não lembrava que esse cara descia, mano Sério Holy Canoinhas Tá bom então, gente Desculpa aí Véi, sério Tô vendo que eu tô lascado, velho Bom, era essa a estratégia, tá? O primeiro eu tinha que matar de um jeito E os outros dois De outro Aqui vai estar chamando o rifle, né? Se a galera toda Ai, não aceitei os dois Merda Ai, não aceitei os dois de novo Ai, é bad Ai, é bad demais Vem, vem, vem Vem, papai Vem Não vai fazer isso não Porque eu não gosto Só pegar aqui Não taca a bola em mim, não Por que que eu tô ouvindo mais um? Não, não tem mais um É só isso aqui mesmo Uf Ok, tá Eu vou pegar o rifle Porque afinal A gente tem que matar todos Então a ideia também É matar aquele xilzão lá da bola, né? Afinal dessa vez Eu não vou ter uma vantagem De ter uns caras matando eles pra mim Que é no caso daquele canhão daquela vez, né? Ai, que tiro foi esse, velho? Às vezes o zoom é tanto que atrapalha Beleza, um tiro Só mata eles bem de boa, tá? Não precisa de muita coisa, não Nossa, velho O Leon treme demais, mano O Leon quando tá com muito zoom assim A tremedeira dele fica tipo Vuuu Vuuu, tá ligado? Bom, pelo menos a gente já pegou munição Até mesmo de rifle aqui Seguimos matar todos os inimigos Já podemos prosseguir Numa nice, tá? Acho que vai ser a primeira vez Que eu vou matar todos os inimigos Nessa parte, velho Sério, porque Que partezinha, hein? Bom, então vamos lá Deixa eu tentar lembrar Onde é que fica cada madeirinha Dessa parte aqui Olha lá Eu já tô vendo um deles ali já Clock Aí 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 não foi, hein? Aí foi tenso Por que que eu tô recarregando, velho? Então vamos lá Vamos subir que fica mais fácil De quebrar lá de cima Pessoal, lembrando, tá? Quem não deixou o like ainda Garanta o seu like já Pra não esquecer depois, beleza? Mano, sério O seu like faz uma diferença absurda No crescimento do canal Pra divulgação do vídeo E também Passo feedback Se você tá gostando da série ou não Se eu devo continuar com essa frequência ou não Afinal, agora a frequência tá legal, hein? Hein? O que que vocês tá achando, hein? Eu acho que novembro e dezembro Vai ser todo assim, hein? E, moleque Acho que muita gente tá feliz com o gisto, hein? Essa é a ideia, né? A gente se esforça Então vamos nessa Mais munição de pistola Vou deixar pegar isso aqui tudo lá embaixo Sabe? Quando a gente estiver descendo Porque Agora não Não vai colar Aventário cheio Tudo de boa A gente não tá precisando Isso é verdade Estamos quase já chegando na parte Em que vão aparecer vários inimigos Opa, nota Eu gosto de ler nota Preparação do ritual Opa, agora tem a ver com os Legal Graças aos esforços dos novistadores Novistadors Nós fomos capazes de recapturar Ashley Devemos nos preparar para o ritual sagrado Quanto antes E fazer de Ashley Um membro oficial dos iluminados Enquanto nos preparamos para o ritual Aquele que sentir vontade Pode tomar conta de nosso amigo americano Devemos atrapalhar nosso amigo um pouco Se travamos as engrenagens do relógio da torre com algo Eu acho que se travamos as engrenagens em três lugares Ganharíamos tempo suficiente para preparar tudo para o ritual Agora vamos entreter nosso turista americano Que legal o jeito que eles escrevem, né Muito bom, muito bom Bom, a erva verde aqui não tem onde combinar Na verdade tem outra erva verde ali Mas a erva verde não se combina com a verde Não A não ser que realmente não tenha outro jeito, né Uh Ok De certa forma a gente não se atrasou praticamente nada Nossa, essa cutscene aí tá HD, hein Caraca Tecnologia pouco absurda, né Essa mexida na ponte aí Pouco incrível isso aí Bom, beleza Mesmo recarregando não dá para pegar Então nessa situação aqui a gente tem que combinar De um jeito ou de outro, né Não tem para onde fugir Vamos nessa então Oh, vão ter muitos inimigos para a gente matar Eu não sei o que eu uso Não sei o que lá Oh, filho da mãe Vai ficar se escondendo mesmo na outra, sim Tua joelha Ih, reza Tem outro ali, minha impressão Não, não tem não Tem que ficar cuidado que os lá de baixo também me acertam, tá Às vezes eles pegam umas posições Que eles me acertam lá de baixo Vai atirar Caiu Caiu também Beleza Se pá quatro facadas mata Isso Eu contei tipo duas facadas pelo suplex naquela hora Mais o tiro que foi o mesmo E mais duas facadas Aí, ó Beleza A gente tá calculando o dano legal Nossa, cara Tô com tipo uma espinha no braço Tá costando demais, velho Não, não é espinha não Na verdade é Mosquito Sabe quando mosquita Mosquita Na verdade é mosquita mesmo, né Porque são as fêmeas que te picam Descer aqui agora Velha estratégia Desce Sobe Empina e rebola Estratégia dos centenários Au! Quase tomei uma bolada na cara Não, cara Por que você se matou, velho? Eu vou usar de você pra matar todo mundo, velho Ah, não, mano Isso é muito burro, velho Como você me dá uma dessa De tacar uma dinamite no seu próprio pé, mano Desce Aqui dele já morreu Eita, tem mais um aqui E aí, galerinha Vocês vão ter que ficar tipo Se matando assim Vai lá Sobe até o último pelo menos e cai Sobe até o último pelo menos e cai Eu queria poder descer já, sabe Só que a chance de eu descer Ela já insta-tomou um dano É muito grande É melhor a gente ficar aqui de boa Só matando Cara, que vontade de pegar 12 mirar lá embaixo Vai ou não Mas não precisa Os caras já estão todos mortos Bem tranquilo, na verdade Tinha mais um aqui Ou foi impressão, não Impressão Pronto Às vezes eu deixo de gastar bala em uma parte Pra gastar em outra Tá ligado Talvez no final das contas Dá tudo certo Ih, granada explosiva, rapaz Granada explosiva A gente pode trocar Por... É Ter tipo 3 granadas explosivas 4 flash E duas incendiárias Pra mim já tá Mais suficiente Até porque a incendiária É a mais inútilzinha No atual momento, né Mas no início do jogo É muito útil contra o Bitoresa Afinal, a fraqueza dele Mais pra frente Acredito só o 3 só Que tem uma certa fraqueza Mas de resto Nada demais Conseguimos passar, meu E agora? O que a gente usa? 12? 12 é pra quebrar tudo, né Chega aí, galera Chega aí, galera Tem que ser um tiro Só pra quebrar tudo, hein Ih, quebrou dois só Bum Beleza Eu queria dar dano Em todo mundo Beleza Esse aqui já vai Pra vala já ou não Filho da mãe mortal Beleza Eu tava com muito medo De recarregar a arma E não dá tempo Ficar virado pra lá, né Só pra ter visão Dos caras tudo Beleza Chutei os dois Nossa, cara Tá tudo dando certinho Velho Que ótimo, cara Beleza Perfeito, então Mandamos bem nessa parte, hein Hum, hum Hum, hum, hum Bom, eu não sei Se ali na parte da frente Os inimigos nunca param de vir Sabe Eu tenho essa dúvida Eu acho que Eles nunca param de vir Na verdade Mas a gente vai testar agora E ver Se realmente isso acontece ou não Acho que vou gastar Um granadinho explosivo Não vai custar nada Que vai ser legal Afinal a gente vai ter que ver a cutscene A gente já tá meio que na desvantagem já Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o tanto de inimigo, cara Olha o tanto de inimigo, cara Aparece na frente Nas costas Do lado Do outro Beleza Pegou pelas costas E eu tomei Hum, isso doeu muito Não era essa a ideia, tá Ai, sai Pessoal Agora eu tô numa situação bem ruim Eu tô com muito medo Do cara lá de Rocked Launch Você que se pegar aí Minhas tirão de Rocked Launch Não vai ter o menor problema Afinal Vai matar todo mundo aqui Os aliados Eles vão tudo morrer também Junto Olha ele Não tá conseguindo atirar Após isso Caraca Olha o tanto de gente, velho Que fight legal Que bom que eu deixei Todos eles virados pra cá Tá ligado A ideia era Eu tava acertando na cabeça Tá Mas nem sempre dá Nossa, mano Um granadinho incendiário Aqui nessas horas Vai ser bem legal, né Ou então A Shotgun Também posso fazer isso Ninguém vai nascer Plaga não, né Infine e rebola Eu sei que você Minha mimiké Vai pra lá Coloca os amiguinhos dele pra trás Ai, que bom, cara Tô gastando bala, velho Tava na hora já Ih, vai gastar Vou botar porra em mim Beleza Ah, não, 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 não No Que delícia, cara Boa, garoto Beleza Se você ficar bem próximo Dessa plaga Ela morre bem fácil Tá O outro tá lá paradão Tá de boa, então Eu fiz isso aqui Sem nenhum tipo de estratégia Só na base do soco Não, do chute Tá ligado Economizando bala ainda E tipo Deu certo Por incrível que isso possa ser Tudo bem que eu poderia Ter usado o rifle Tá ligado Dado tipo Um multi-kill Monstrão Mas deu tudo certo Esse aqui tá quase morrendo Morrer agora Ou não Caraca, velho Esse cara é muito resistente, velho Ele tomou uma granadada explosiva Mano, que cara é resistente, velho Aí, morreu Caraca, bicho Boa, bracelete de ouro Beleza, então Essa parte sim É finita Os inimigos morrem A gente aí dá uma liberada De espaço aqui na maleta Pelo menos Isso é muito bom Pra quem tava com tão pouco espaço Eu tô com uma vontade De espirrar muito grande Ok, passou Na verdade eu espirrei Mas tudo bem Então Eliminamos um pouquinho O espaço na maleta Muito bom Na verdade, cara Dava tanto jeito Diferente de eu passar Dessa parte Que ia ser muito legal Dependendo do jeito Tá ligado Mas Eu acho que foi legal O que vocês acharam? Mas então Esse vídeo vai ficando por aqui Tá pessoal Muito obrigado A todo mundo que assistiu Foi, ó Eu falei no vídeo passado Que às vezes não vai ter ação Às vezes vai ter até demais Essa aqui foi uma situação Dos que teve até demais Que a gente vai ter que matar Todos os inimigos da fase Sempre Então Cara, isso é muito legal Sabe? É um jeito de zerar assim Que eu tô achando muito maneiro E realmente Se eu tivesse usado o rifle aqui Ou até mesmo A Broken Butterfly também Um tiro ali só reto Eu acho que eu matava 3, 4, velho Porque tava todo mundo Muito juntinho Mas A luta do chute Tudo mais Andando na base do chute Foi bem legal também Depois dois tiros De shot Que já levou a maioria Então Esse vídeo eu acho que Objetivo concluído No próximo vídeo a gente tá de volta Tá bom? Muito obrigado mesmo Não esquece de deixar o like Nesse vídeo aqui E no próximo vídeo a gente tá de volta Valeu, falou, tchau, tchau E eu fui